EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo, Jesus, o amor de nossas vidas, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, vamos estudar juntos. EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Oi, crianças, quanta alegria, mais um encontro, mais um momento de leitura. Eu sou a tia Conceição. Eu sou a tia Amita. E eu sou a tia Carla. Somos as tias do EOS Manaus. E antes de começarmos a nossa leitura, lógico que nós vamos fazer a nossa prece agradecendo ao nosso Papai do Céu. Quem vai orar? Quem vai orar? A tia Carla. Papai do Céu, muito obrigada por mais esse momento de estudo, de leitura, de aprendizado. ajuda-nos a aprender essas lições com a Maricota, lições do que não devemos fazer, de como nos comportar aqui na Terra. Obedecer o Papai, obedecer a mamãe, fazer nossas tarefas com alegria, porque teremos uma recompensa. E essa recompensa está no mundo espiritual. Ajuda-nos a ser obedientes, a crescer contigo, Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Tia Carla, tia Amita, nossa, estamos sofrendo com a Maricota. Lembra pra gente, tia Amita? Na nossa última leitura, a gente viu que a Maricota, ela foi picada por um escorpião e desencarnou. E ela chegou no mundo espiritual e o anjo disse pra ela que ela tinha que se arrepender do que ela tinha feito. E depois desapareceu e ela ficou sendo perseguida por serpente, cobras e dragões. E esses bichos disseram que foram eles que ajudaram ela a roubar, a ser malcriada, tudo isso. E agora ela era deles e ela saiu correndo e esses bichos perseguindo. Quando nós fazemos o mal, nós não estamos fazendo o mal sozinho, nós atraímos espíritos maus. E esses espíritos da Maricota que se perseguiram e que influenciavam a Maricota a fazer o mal, a gente não tem amigo que nos influencia a fazer algo errado? Influenciar é dar aquelas ideias, assim, mirar para o mal. Exatamente, aquelas ideias. Não tem amigo aqui na Terra que faz isso com outra pessoa, com outro amigo? Sim. A gente não pode nem chamar de amigo, né? Mas existe a influência pro bem e existe a influência pro mal. Da mesma forma no mundo espiritual, tem espíritos que nos influenciam para o bem e tem espíritos que nos influenciam para o mal. E nós nem sabemos, tia Carla e tia Mita, porque eles influenciam com aquelas ideias ruins que chegam na nossa mente, na nossa cabeça. Tia, você pode perguntar, criança, como é que eu posso saber se eu estou recebendo uma influência ruim? É assim, toda árvore que é boa, ela só dá frutos deliciosos. E quando a árvore não é boa, ela não dá fruto nenhum. Ou quando dá, não é fruto bom. Então, o que a tia está querendo dizer? Se o pensamento que vem na tua cabeça é um pensamento bom, logo é de um espírito... Bom. Agora, se o pensamento que vem na tua cabeça é um pensamento mal, logo o espírito que está te dando essa ideia é um espírito... Mal. É difícil entender isso, tia Carla e tia Mita? Não. Crianças, é difícil entender? Então, as tias aqui vão trazer uma lição. Vigia o teu pensamento. Não vai, de forma alguma, realizar uma ideia que essa ideia seja ruim, seja mal. A ninguém, pra ninguém. Tá bom, crianças? Na hora que vier um pensamento ruim, não vai logo realizando, pensa um pouco. A tia Conceição faz assim, a tia Mita, a tia Carla, quando vem um pensamento ruim na nossa cabeça, a gente chama quem? Jesus! Pronto, é o superpoderoso Jesus! Ele está pronto a todos os momentos para nos ajudar e nos libertar de toda a influência perversa do mal. Chama Jesus orando. Jesus, me ajuda. Tira esse pensamento ruim de mim. Mas vamos ver como é que tá a Maricota. Capítulo 12. Suplicante. Longos dias, longas noites, Maricota em aflição. Atravessou negros vales, gritando e chorando em vão. Precipitou-se em abismos, sem esperança e sem paz. Clamava seguindo a frente e os monstros seguindo atrás. Sente o sede, sente o fome, na jornada em correria. Quanto tempo a padecer? Maricota não sabia. Depois de muita oração, na angústia do cativeiro, Jesus, o divino amigo, enviou-lhe o mensageiro. Agora sim, mas ela sofreu muito. E nem sabe em quanto tempo. No primeiro verso, o tio Casimiro Cunha falou que foi muitos dias, que foram muitas noites, que a Maricota ficou muito aflita, atravessando vales escuros, gritando e chorava em vão, porque ninguém ajudava. Só os monstros. Os monstros atrás dela, Oni. E aí, o que acontecia no segundo verso, Tia Mita? Ela foi por abismo, sem esperança, sem paz. E os monstros iam atrás dela, perseguindo ela, porque eles disseram que ela era deles. Ah! E o terceiro verso, Tia Carla? E nessa correria toda, nesse desespero, ela sentiu sede, sentiu fome. E quanto tempo ela ficou assim, ela não sabia. Perdeu a noção de tudo, até do tempo. E o último verso de hoje, depois de muita oração, na angústia daquela prisão que ela estava, naquele vale escuro, sabe quem foi ajudar? Jesus! Ele enviou quem? Um mensageiro. Ai, que alegria! Ainda bem que ela orou, né? Ainda bem, ainda bem, mas ela sofreu, ela se arrependeu do mal que ela fez. E Jesus está sempre pronto. Quando a gente quer mudar e quer fazer o bem, Ele sempre vai enviar um mensageiro. E, crianças, a nossa leitura vai ficar por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos saber o que esse mensageiro fez. Certo, Tia Mita? Certo, Tia Carla? Certo, Tia Seita! Então, crianças, até o nosso próximo encontro, viu? Tchau! EOS Manaus, para crianças, estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org No Youtube, procure o canal EOS Manaus. No Instagram, somos arroba EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. E também estamos em várias plataformas de podcast. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.